Olá pessoal, bem-vindos à Escola One One. Eu sou a Yara e nestes vídeos vamos abordar as aprendizagens essenciais do Programa de Matemática A. Vamos avaliar tudo de forma a saber a matéria todinha para o Exame Nacional. Toca a partilhar! Subscrevam, hein? Para começar, hoje vamos abordar a primeira matéria do décimo ano, que é a Álgebra, mais propriamente radicais. Vamos aprender como simplificá-los e todas as suas propriedades e operações possíveis. Portanto, para começar, temos de saber o que é um radical. Então, um radical é uma raiz de índice N de A, ou seja, como tem aqui, uma raiz de índice N de A. E o A é o radicado. Agora, sabendo o que é um radical, vamos aprender a simplificá-los. Vamos começar com um exemplo da raiz de 8. Portanto, o que nós vamos sempre fazer aqui é pegar no radicado e dividi-lo sucessivamente pelo número de primo mais baixo possível, de forma a obtermos o 8 com uma multiplicação de números. Portanto, vamos pegar no 8 e fazemos aqui um traço para simbolizar a divisão e vamos começar a dividir pelo número de primo mais baixo, que neste caso é o 2. Portanto, 8 dividi por 2, 4, por 2, 2, 2, 1. Agora, o que nós vamos fazer é, como nós temos uma raiz quadrada, nós vamos querer agrupar os números em quadrados, ou seja, 2 vezes 2, 2 ao quadrado, para depois podermos cortar o quadrado do 2 com o quadrado da raiz. Portanto, vamos ficar na raiz de 8 com raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Pronto. Agora, como é uma multiplicação, podemos separar o que está dentro das raiz, portanto, vamos ficar com 2 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2. E, como eu disse aqui atrás, o nosso objetivo é cortar os índices de 2 com o índice da raiz, portanto, vamos cortar estes 2 com este e vamos ficar com o resultado final de 2 raiz de 2. Pronto. Agora, vamos a um exemplo um bocadinho diferente. Temos o 36, portanto, vamos fazer exatamente a mesma coisa, que é divisões sucessivas pelo número primo mais baixo do 36. Portanto, vamos pegar no 36, fazer o nosso traço da divisão e começar. O 36 é divisível por 2, ficamos com 18, voltamos a dividir por 2, ficamos com 9. Ora, o 9 já não é divisível por 2, portanto, vamos ao próximo número primo, que vai ser o 3. Portanto, vai ficar 9 dividido por 3, dá 3, o 3 dividido novamente por 3 e ficamos com 1. Portanto, agora o que nós vamos ter é grupos de 2 e grupos de 3. Ora, vamos fazer exatamente a mesma coisa, porque é uma raiz quadrada, portanto, vamos ficar com 2 ao quadrado e com o 3 ao quadrado. Pronto. Então, assim, temos o 36 como uma multiplicação de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ora, fazemos o que fizemos em cima, que é separar o que está dentro da raiz, porque é uma multiplicação, ficamos com a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 3 ao quadrado. Ora, os quadrados cortam com as raiz e vamos ficar com 2 vezes 3, que dá 6. Neste exemplo, não ficamos com raiz nenhum. Agora, raiz cúbica de 81. Ora, o sistema é exatamente o mesmo, vamos pegar no 81, fazer divisões sucessivas pelo número primo o mais baixo possível, portanto, vamos dividir 81 por 3, ficamos com 27, o 27 também só é divisível por 3, portanto, ficamos com 9, 3, outra vez, 3, 3, 1. Pronto. Como desta vez temos uma raiz cúbica, o que nós vamos fazer é agrupar os 3 em 3 ao cubo. Ou seja, vamos ficar com 3 ao cubo aqui e com 3 solitário. Portanto, agora vamos substituir o 81 por esta multiplicação e vamos ficar com a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3. Pronto. Agora vamos fazer exatamente o que fizemos em cima, que é separar o que está dentro das raiz. Portanto, vamos ficar com a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo. Pronto. Agora, estes cubos vão cortar, como fizemos em cima com os quadrados, por isso vamos ficar apenas com este 3 multiplicado pela raiz cúbica de 3. Pronto. Então, muito rapidamente vimos o que era um radical e como simplificá-lo. Se for uma raiz quadrada, temos de juntar em pares, de forma aos quadrados dos números cortarem com o índice da raiz. Se for uma cúbica, temos de fazer exatamente a mesma coisa, mas com o 3. Cortar o expoente do número 3 com o índice 3 da raiz. Pronto. Agora, de seguida, vamos analisar as propriedades e as operações todas possíveis para os radicais. Portanto, vamos então começar com a primeira propriedade que nós temos, que é uma raiz de índice n do radicando do a elevado a n. Ora, se o índice raiz e o expoente do radicando são iguais, nós podemos simplesmente cortá-los. Portanto, aqui, cortamos os n e ficamos apenas com o a. No exemplo, temos então a raiz cúbica de 5 ao cubo, em que fazemos exatamente a mesma mesma coisa. Cortamos o cubo do 5 com o cubo da raiz e ficamos apenas com 5. A próxima propriedade também já utilizámos quando estávamos a simplificar os nossos radicais, que é uma raiz de um índice n multiplicada por outra raiz de um índice n. Podemos juntar as raízes e multiplicar os radicantes. Portanto, vamos ficar neste exemplo com a raiz de 5 vezes a raiz de 3. ficamos apenas com a raiz, raiz quadrada, de 5 vezes 3. Ou seja, vamos ficar apenas com a raiz de 15. No exemplo seguinte, na próxima propriedade, é muito parecido ao anterior, só com uma divisão. Ou seja, se tivermos uma raiz de um índice n a dividir por outra raiz de um índice n, podemos simplesmente aplicar uma única raiz de um índice n e dividir os radicantes. Portanto, no exemplo, temos raiz de 10 dividido por raiz de 2, ficamos apenas com a raiz quadrada de 10 a dividir por 2. Ou seja, raiz de 5. A próxima propriedade, temos uma raiz de um índice n de a toda elevada a k. Ora, este k, que está elevado na raiz, pode ser transportado para o expoente do nosso radicante. Ou seja, ficamos com a raiz de um índice n de a elevada a k. Portanto, no nosso exemplo, temos então uma raiz cúbica de 5, toda elevada ao quadrado. Ora, como eu disse, podemos simplesmente passar o quadrado de a elevado da raiz cúbica para dentro e ficamos com a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Ou seja, raiz cúbica de 25. A próxima propriedade, parece um bocado estranha, mas é muito fácil, que é termos uma raiz de índice n de outra raiz de índice n de a. Ou seja, o que é que nós aqui vamos fazer? Vamos simplesmente multiplicar os índices das nossas raízes. Ou seja, o n vezes o m. Portanto, no exemplo, temos uma raiz cúbica de uma raiz quadrada de 7. Ou seja, vamos ficar simplesmente com a raiz de 3 vezes 2 de 7. Ou seja, raiz de índice 6 de 7. A próxima propriedade é simplesmente para nos explicar que se nós multiplicarmos uma constante pelo índice da nossa raiz e a mesma constante pelo expoente do nosso raiz e canto, ficamos com uma igualdade. Ou seja, neste exemplo, temos a raiz cúbica de 5 elevada a 4. Se nós multiplicarmos, por exemplo, por 2, ou seja, 3 vezes 2, mais o expoente do nosso 5, ou seja, 4 vezes 2, ficamos com uma igualdade. Porquê? Porque se nós quisermos, podemos simplesmente voltar a cortar estes dois, como fizemos na primeira propriedade. Ou seja, vamos ter sempre uma igualdade, independentemente do número que nós multiplicamos, se for igual no expoente e no índice. Agora, passamos para a raiz de índice n de a elevada a n. Ora, a diferença aqui é distinguir quando o n é impar e quando o n é par. Ora, se o n for impar, nós ficamos apenas com o nosso radicante. No entanto, se o n for par, nós vamos precisar do módulo do nosso radicante. Vamos então aqui um exemplo para percebermos isto melhor. Temos então uma raiz de índice n de menos 4 elevado a n. Ora, vamos aplicar primeiro o número impar, pode ser o 3. Portanto, vamos ficar com uma raiz cúbica de menos 4 elevado a 3. Como vocês sabem, quando temos um número elevado a um expoente impar, vamos sempre ficar com o sinal desse número. Ou seja, aqui vamos simplesmente cortar os cubos da nossa raiz e do nosso expoente e vamos ficar com o menos 4, porque menos 4 ao cubo fica sempre com o menos, como qualquer outro número. Então, vamos agora aplicar um n par, ou seja, pode ser o n igual a 2. E temos que ficar aqui com uma raiz quadrada de menos 4 elevado a 2. Ora, como vocês sabem, um número elevado a um número par vai dar sempre um módulo desse número. Ou seja, se nós tivermos menos 4 vezes menos 4, vamos ficar com 16 sempre, ou seja, os menos corta. Por isso, aqui vamos fazer exatamente a mesma coisa, que é, vamos cortar os expoentes com o índice e vamos ficar com o módulo de menos 4. Porquê? Porque menos 4 ao quadrado, como eu disse, é um número positivo. Portanto, vamos ficar apenas com o nosso 4. Agora, a oitava propriedade é a identidade de cima. A única diferença aqui é que nós vamos multiplicar um número b dentro da nossa raiz. Ou seja, no exemplo, vamos aplicar outra vez o n igual a 3 para um número em par e vamos então ficar aqui com o 3, de menos 4 elevado a 3, vezes 1, 5, que é a nossa constante b. Ora, como nós vimos em cima, a raiz cúbica da menos 4 elevado a 3 vai dar menos 4, portanto, vamos pôr à mesma o menos 4 e depois ficamos com a raiz cúbica do nosso 5. Pronto. Agora, se o n for par, ou seja, neste exemplo temos o n igual a 2. Então, se o n for igual a 2, vai acontecer idêntico ao que aconteceu no nosso exemplo de cima. que é se tivermos a raiz quadrada de menos 4 elevado a 2, vezes 1, 5. Estes dois vão cortar e vão ficar com o módulo do menos 4, vezes a raiz quadrada do 5. Ou seja, o módulo torna o número positivo, portanto, vão ficar com o 4 raiz de 5. Agora, a última propriedade que nós temos é uma operação, ou seja, uma soma ou uma subtração. Se nós tivermos duas raízes iguais a somar, se os números antes forem diferentes, neste caso temos o c e o d, mas como temos uma raiz igual, nós podemos simplesmente somar o c com o d e deixar a mesma raiz. Ou seja, temos aqui o exemplo da raiz 5 mais 2 raiz 2. O que nós vamos fazer é somar os números antes da raiz e vamos aplicar a mesma raiz, ou seja, vamos ficar com 3 raiz de 5. Com a subtração acontece exatamente a mesma coisa, mas com a subtração não é? Portanto, vamos ficar com 1 menos 2 raiz de 5, ou seja, menos raiz de 5. Agora, tenho aqui uma nota. Se nós tivermos a somar duas raízes que tenham radicantes diferentes e esses radicantes já estejam o máximo simplificados, ou seja, aqui eu coloquei a raiz de 5 mais 2 raiz de 7, o 5 já não dá para dividir mais e o 7 também não, nós não vamos conseguir somar estas duas raízes. Portanto, vamos certificar com a expressão raiz de 5 mais 2 raiz de 7. O mesmo acontece com a subtração. Mas se vocês conseguirem simplificar as raízes, podemos eventualmente conseguir somá-las. Ou seja, por exemplo, a raiz de 8 com a raiz de 32. A raiz de 8, como nós vimos aqui atrás, é igual a 2 raiz de 2. E a raiz de 32, vamos fazer o que fizemos à pecado, que é pegar no 32 e vamos dividi-lo sucessivamente. Vai ficar a 16, 8, 2, 4, 2, 2, 1. Portanto, a raiz de 32 vai ficar 2 ao quadrado, aqui, não é? Vezes 2 ao quadrado, aqui, vezes este 2 solitário. Portanto, vai ser a raiz de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Ora, estes dois vão cortar com as raízes, como já vimos à pecado. Portanto, vamos ficar com, na soma, ficar com a 2 raiz de 2, que é a raiz de 8, mais estes dois multiplicados, ou seja, 4 raiz de 2. Ora, como viram, conseguimos somar as nossas raízes, porque estas já vão para simplificar em raízes de 2. Ou seja, resumindo, vimos os radicais, como simplificá-los, e, por último, vimos todas as propriedades e operações possíveis para estes. Pronto, espero que tenham percebido tudo. Qualquer dúvida, já sabem que podem sempre contactar por mail à escola 101 para explicações no livro baixo. E terminamos, assim, a nossa matéria de hoje. Espero ver-vos no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.